Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garota Meio Metro e hoje eu trouxe uma loja novíssima aqui pra vocês com recebidos pra lá de incríveis, eles me mandaram muitas roupas e eu tô muito animada, tô aqui toda maquiada, toda produzida, acabei de voltar de um evento e já recebi aqui um saquinho cheio de roupas que eu não me aguentei, já abri e gente, muitas coisas da Cedar aqui para vocês já começo falando que as coisas vieram muito embaladas o pacotinho deles é super fofo, vem com uma mensagenzinha aqui 100% reciclável, além das roupas viram uns saquinhos maravilhosos gente, com as etiquetas deles que são super fofas olha só, as etiquetas deles são muito fofas não é como nas outras lojas, super resistente o saquinho que dá pra usar para outros fins para outras coisas e aí aqui temos o top de paetê que é a primeira peça que eu peguei ele é maravilhoso, super delicado as peças são super bem feitas, gente ó, eu tô abrindo tudo aqui com vocês tudo em primeira mão eu abri o saco já, né, mas eu ainda não experimentei nada só esse top que eu estou aqui vestindo e gente, olha só esse top, que perfeição e olha só essa etiqueta, que coisinha fofa da Cedar, gente e além das roupas, a Cedar também enviou brindes os brindes que vieram foram um cartãozinho escrito Cedar e eu adoro colocar no meu painel eu tenho um painel ali mais pro canto do meu quarto tá uma bagunça, mas eu vou tentar mostrar pra vocês tem um painel ali, ó eu adoro colocar coisas naquele painel e eu achei super fofo e aqui tá escrito Get Ready With Me Black Friday Edition que a gente estava na Black Friday quando eu fiz o meu pedido e aí com este QR Code você pode fazer o download do aplicativo da Cedar então só dei pause neste vídeo e escanei o QR Code aqui e o meu brinde favorito, gente adesivos eu amo adesivos, sério, gente olha só isso, gente é perfeito eu amo adesivos e eles são simplesmente incríveis e agora vamos aos looks que é para isso que vocês vieram lá mesmo mas antes, não se esqueçam que minhas seguidoras tem desconto na Cedar é só usar o cupom que está aparecendo aqui na tela para você ficar gatíssima gastando pouco gente, começando por esse corset aqui maravilhindo gente, olha só que babado eu amei muito ele ele serviu certinho eu peguei a tamanho small e ele super serviu ele ficou lindo e ele é de zíper ficou super lindo e eu acho que fica até acenturado no meu corpo eu amei muito e deu super para usar no festival com uma saia com uma pantalona que eu estou usando agora incrível eu estou colocando o link de tudo o que eu estou usando aqui e depois eu vou postar fotos com os looks lá no meu Instagram então é só me seguir lá no Insta eu estou simplesmente achando esse look babadeiro gente fala sério que mulher poderosa primeiramente vamos falar do top de Pai T que eu não estava dando muito por ele mas gente, não esperava nada e ele entregou tudo eu não estava esperando tanta qualidade tipo, tecido de ótima qualidade está entregando fogo saia de couro impecável costura nada descosturando tudo com fogo maravilhoso confortável sempre quando eu vou comprar em uma loja online eu tenho as minhas medidas então eu sempre medir minha cintura tenho anotado minha cintura meu busto meu quadril sempre então sempre quando eu vou comprar em uma loja online eu vejo o quadril eu vejo o busto do top eu vejo o quadril da saia eu vejo tudo e na Cidre não foi diferente eu vi tudo e eu comprei tudo com as minhas medidas e gente tudo até agora que eu experimentei coube perfeitamente como se tivesse sido desenhado pra mim e eu tô assim sempre me enxugada o que que tá acontecendo? eu tô mexendo linda e a gente a saia eu tô mexendo linda olha se a saia vê se eu vou sair de milhões tem bolso o top maravilhoso vai ter impecável coube com uma luva regulável aqui ó no ombro ele tem o forro perfeito tá? super confortável não pinica e atrás ele é tipo sutiã ó tipo sutiã saia ela é maravilhosa super confortável tem bolso dos dois lados o que é perfeito se você quer ir na balada gente me sinto uma grande gostosa com esse look isso aqui eu achei que deu um charme ó esse cortinho super deu um charme pra saia vou mostrar outra proposta de look sim o top mas o top sensacional segunda proposta de look super comprimido com a minha make amigos que look sensacional olhem essa leveza nas manas não sério eu super usaria essa saia com essa roupa eu simplesmente realmente vou usar como assim esse fato não sério tá simplesmente incrível eu tô apaixonada essa blusa de amarrar na frente ela é linda ela é tipo um casa que você amava tem essas mandas maravilhosas mandas maravilhosas que você pode missar gente eu estou simplesmente apaixonada nesse look lógico que seria para um festival eu optaria a calça aqui mas tirando isso tá perfeito né usar para um salto porque tá lindo só que para festival não dá para usar com salto então eu estou com esse dilema será que eu faço a barra nessa calça eu estou gente tá muito perfeito gente principalmente ele brilha muito essas estrelinhas brilham demais só que eu queria ser para um festival de inverno talvez com um casaquinho porque o pano ele é quentinho e gente mas é muito lindo sim você é perfeita gente com esse look eu estou me sentindo um pouquinho Lizzie Maguire eu peguei para ir no Lollapalooza eu amei muito esse look olha só essa calça eu acho que talvez eu faça um aperto nela porque ela é super elástica eu acho que talvez eu tivesse que ter pego um número menor porque eu achei que como o meu vômito grande eu teria que pegar um número maior gente eu peguei esse espelho aqui para mostrar para vocês o look completo eu amei muito esse look ele brilha muito a parte de cima que é super colbe e eu achei ele super lindo laranja e brilhoso meio cowgirl assim sabe eu amo calça assim querendo muito usar ele no festival e eu amei muito gente ele é muito brilhoso eu estou apaixonada sério troquei de saia e agora eu estou com essa saia gente eu estou simplesmente apaixonada do pano do pano super levinho parece que um dono no lado você viu perfeitamente caiu como uma luva e eu estou simplesmente apaixonada e não embarcar calcinha olha só os detalhes vou chegar mais perto para vocês verem quero o pano como é lindo e por último temos essa peça aqui que eu peguei para minha irmã que ela sempre fala que não pego nada para ela que ela não dá nada de presente para ela então toma mando ela está aqui seu presente da cedar que eu vou mostrar para vocês gente um coletinho super lindo super o estilo da minha irmã assim e que na hora tem a mariana inimiga da moda com chorte de paitê colete de outro padrão e saia do padrão padrão tá coletinho da minha irmã para vocês super linda cabe em mim e também cabe nela o que significa que podemos compartilhar se eu quiser roubar dela em algum momento então é isso muito obrigado a cedar eu amei então os looks foram esses se você gostou dá um like se inscreve no canal compartilhe com seus amigos que vai me deixar muito feliz com isso se você curtiu as roupas da cedar e quer saber mais quer comprar as roupas da cedar por um preço mais baixinho só utilizar o meu cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela e é isso eu queria muito agradecer a cedar pela oportunidade de parceria eu amei muito eu amei as roupas de vocês eu acho que na cedar a gente tem a oportunidade de ter roupas super diferentonas gringas mesmo assim roupas gringas diferentes das gringas sabe a gente estava precisando mesmo de roupas assim roupas de festivais roupas assim para Lollapalooza Rock in Rio eu amo coisas originais e é isso que eu encontrei na cedar e eu amei muito muito obrigada a cedar pela oportunidade eu amei muito as roupas super serviram e é isso com certeza vou comprar mais lá e é muito 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 enfim é isso um beijo e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto